Olha, no interior de São Paulo a polícia prendeu Rafael Luzvarg, acusado de terrorismo na Ucrânia. Olha só, meu velho, o que o cara tá segurando ali. Meu Deus do céu, ele é brasileiro, hein? Rafael é brasileiro? Deixa eu ver de novo as imagens do que ele tá carregando ali, ó. Míssel antitanque, parecido inclusive com o míssel que foi apreendido aqui na operação policial no Jacarezinho. E ele inclusive tava resistindo ali, ó, pra entrar no carro. Coloca aí de novo as imagens do Rafael, inclusive carregando, olha só. Olha lá, se é uma bazuca, um lança-míssel, fuzil. Na sequência, olha ele lá, com munição e também com arma antiaérea. Ele tava, quando ele foi detido, né, ele tava com munições e também com drogas. A Estelle São João vai me trazer mais informações desse homem que foi preso na Ucrânia. Diga lá, Estelle. É assustador, né, JP? Inclusive você disse que ele é brasileiro? Sim, ele é natural de Jundiaí, por sinal. E ele foi preso em Presidente Prudente, mas como você disse, ele já é conhecido. Tem um vasto histórico de prisões aí, inclusive na Ucrânia, acusado de terrorismo. Ele foi preso em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, com 25 quilos de maconha e 350, aliás, munições de uma arma calibre 9 milímetros. A polícia prendeu com ele não só isso, mas também dinheiro, passaporte, balança de precisão e uma moto. Há informação de que nenhum advogado compareceu à delegacia pra representar o Rafael nessa prisão, mas o caso, como que foi a prisão em Presidente Prudente. Os policiais estavam em um patrulhamento ali de rotina, suspeitaram de dois homens que se assustaram quando viram os agentes e aí o Rafael acabou sendo abordado ali, se confundiu em algumas respostas pra polícia, disse que estava ali pra comprar maconha, mas depois ele disse que venderia, sim, drogas a esse outro rapaz. Os policiais foram até a casa dele e encontraram tudo isso que a gente tá vendo aí, JP. Munição, cocaína, maconha, além do notebook dele, vários passaportes com documentos pessoais e também três aparelhos celulares, JP. Inclusive, deixa eu ver o momento da prisão dele na Ucrânia, você vai ver que ele tá cabeludão pra caramba e em outros momentos ele tá com o cabelo mais curto, também usava pra disfarçar um pouquinho, se bem que com essa barba toda aí não dá pra disfarçar coisa nenhuma, fica bem característico, né? Olha só, você viu só o armamento que o cara tava usando? Aquilo ali derruba a aeronave, além de furar blindado, também derruba, não é verdade? A aeronave das forças aéreas aí, ó, das forças de segurança. Ele bem cabeludo, esse é o momento em que ele foi preso, resistindo, inclusive, à prisão lá na Ucrânia. Ele é de Jundiaí, mas foi encontrado no interior de São Paulo, mais pra cima, lá em Presidente Prudente. É isso, Estélia? Isso, exatamente. No interior de São Paulo, em Presidente Prudente, ele foi preso possuindo tudo isso, mas tem essas imagens aí da Ucrânia, porque ele também já foi preso por lá, já tá preso. E o que ele tá com esse disfarce aí, ó? Me parece que é, inclusive, um uniforme aí do Exército. Ele que também, provavelmente, deve ser mestre aí do disfarce, né? Todas as... em, pelo menos, em algumas fotos, você vê que ele tá diferente, né? Com uniformes distintos, também atuava lá na Ucrânia e fazia toda essa movimentação de drogas. Devia traficar também armas, porque, afinal de contas, o poderio bélico que ele tem em porte aí, ó... Meu Deus do céu, o que é isso, Estélia? É uma bazuca? Alguém sabe dizer que tipo de arma é aquela que ele tá segurando, inclusive, no ombro? Eu acho que é pra disparar míssel anti-tanque, míssel anti-aéreo, inclusive. Deixa eu ver, ó, essa aí. É uma bazuca, né? A gente vê naqueles filmes lá do Rambo, sei lá eu, hein, Estélia? É, parece, né, JP? Agora, não sei especificar aí o tipo de arma, mas que é assustador e que parece de filme, com certeza.